O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus lá no livro de Juízes, capítulo 6 e capítulo 7. Se você está com a Bíblia aberta, deixe aberta. Se você está com a Bíblia ligada, deixe a Bíblia ligada. Agora, nós estamos hoje comemorando, comemoramos 117 anos de história da Igreja Preterna de Pígeros. Eu estou achando que este ano é o ano da virada, 117. 117. E eu preparei algumas mensagens, são quatro mensagens para o dia de hoje. Onde nós vamos aprender princípios divinos, bíblicos, para fazermos a obra de Deus. E eu quero começar nesta manhã falando com vocês sobre a vida de Gideão, o herói da fé. Ele vai nos ensinar, e Deus vai nos ensinar, através da sua história, quatro princípios para nós conquistarmos grandes vitórias. Eu queria ler com você, por favor, não vai dar para ler todo o capítulo, senão eu vou perder o tempo do sermão só lendo. Mas eu quero que você veja, a divisão está clara no texto. Juízes, capítulo 6, de 1 a 10. Nós aprendemos que grandes vitórias nascem em tempos difíceis. Grandes vitórias nascem em tempos difíceis. Juízes, capítulo 6, de 1 a 10. Segundo, capítulo 6, versos de 11 a 24. Grandes vitórias acontecem por pessoas levantadas por Deus. A terceira divisão do texto, capítulo 7, versos de 1 a 7. Grandes vitórias acontecem para promover a glória de Deus. E a quarta e última divisão dos dois capítulos. Grandes vitórias acontecem quando Deus luta por nós. Então, o primeiro princípio está aí. Juízes 6, de 1 a 10. Veja e leia comigo, por favor, o versículo primeiro do texto. O que é que diz aí? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos. Então, veja bem. O povo de Israel estava sobre a disciplina de Deus. O povo de Israel estava sobre a opressão dos midianitas. E o texto relata que isso estava acontecendo por sete anos. E se você observar o texto, você vai descobrir que os midianitas, eles prevaleciam e dominavam sobre Israel. De tal maneira que o povo abandonava as suas próprias casas, as suas próprias propriedades para habitar em cavernas. Era uma opressão terrível. Era uma opressão diabólica. Era uma opressão que revelava a disciplina dos deuses quando o povo de Deus se afasta da palavra de Deus e substitui Deus pelos ídolos. Veja no texto que o povo de Deus ficou debilitado. Veja no versículo 6, leia comigo. 6, 6. O que é que diz aí? Assim, Israel ficou o quê? Muito debilitado. Não foi pouco debilitado. Foi muito. Então, a situação era de desânimo. A situação era de apatia. A situação era de opressão que debilitou o povo. Fisicamente, espiritualmente, economicamente. É muito interessante nós aprender aqui que crente só clama e só lembra de Deus. Mas a coisa está difícil. E diz que o povo clamou ao Senhor. E diz o texto que Deus levantou um profeta anônimo. Um profeta que não estava na estirpe dos profetas. E Deus mandou a mensagem para o povo. E a mensagem que Deus mandou para o povo. Está clara aí. Veja. No versículo 10. No versículo 10. O que é que diz aí? E disse. Eu sou o Senhor. O vosso Deus. Presta atenção. A coisa está difícil. A coisa está complicada. Mas eu continuo sendo o Deus de vocês. Vocês estão entendendo ou não? Nós estamos vivendo o ano de 2023. Um ano complicado. Um ano complicado. Um ano difícil. Difícil em todos os aspectos. Mas para nós empreendermos. Mas para nós empreendermos na obra de Deus. Nós precisamos aprender essa verdade infalível. É que Deus está conosco. É que Deus está conosco. E que Deus continua sendo o nosso Deus. Em tempos difíceis. Em tempos difíceis. Em tempos fáceis. Em tempos de prosperidade. Em tempos de escassez. Deus. Ele é o nosso Deus. Amém? Mas em segundo lugar. Nós aprendemos. Dos versos de 11 a 24. Que grandes vitórias. Elas acontecem. Com pessoas levantadas por Deus. E veja. No versículo 11. Que a narrativa começa com a expressão. Então. É nesse contexto. Onde o povo está passando por dificuldades. É um tempo de opressão. É nesse contexto. Em que Deus manda o recado para o povo. E diz. Olha. Eu sou o Deus de vocês. Então. Veio o anjo. Do Senhor. E assentou-se debaixo do carvalho. Que está em Ofra. Que pertencia a Joás. A Bezerrita. E Gideão. Seu filho. Estava malhando o trigo. No lugar. Para pôr a salvo. Dos midianitas. Então. O anjo do Senhor. Lhe apareceu. E disse. O Senhor é contigo. Homem valente. Respondeu-lhe Gideão. Ai Senhor meu. Se o Senhor é conosco. Por que não sobreveio tudo isso? E que é feito. De todas as tuas maravilhas. Que nossos pais. Nos contaram dizendo. Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém. Agora. O Senhor nos desamparou. E nos entregou. Nas mãos. Dos midianitas. Esse texto é muito. Singular. Porque nós aprendemos. Nesse texto. Que Deus usa. Pessoas. Improváveis. Para fazer a sua obra. Gideão. Era uma pessoa. Que vivia com medo. Se nós. Pudéssemos usar um título. Para identificar Gideão. A gente podia usar essa expressão. Gideão. Era um homem. Que vivia o que? Com medo. Se você observar. Ele está. Trabalhando na sua colheita. Não há ar livre. Diz o texto. Que ele estava trabalhando. Escondido. Com medo. Dos midianitas. Se você observar. No versículo 13. Ele duvidava. Da fidelidade de Deus. Se você observar. No versículo 13. Ele está dizendo. Deus nos. Desamparou. Se você observar. No texto. Você vai descobrir. Que Deus. Ou que Gideão. Nutria. Um complexo. De incompetência. Veja o texto. Por favor. Que ele vai dizer. Para Deus. Respondeu-lhe. Gideão. No versículo 13. Ai Senhor. E depois ele complementa. No versículo 15. Leia comigo. Por favor. O que diz aí? Eis. E disse. Ai Senhor meu. Com o que livrarei Israel? Eis que a minha família. É mais pobre em Manassés. E eu o menor. Da sua casa. Então o medo. Fez com que o seu autoconceito. A sua auto imagem. Era completamente negativa. Eu acho isso interessante. Porque quando a gente tem uma mente negativa. É mais fácil criticar do que fazer. É ou não é? Quando a gente está tomado pelo medo. É mais fácil criticar. Questionar. Do que obedecer. Eu quero dizer para você. Que todos nós somos como os gideões. Nós carregamos. Dentro de nós. Esse medo. Esse medo de empreender. Esse medo de viver as experiências de Deus. Esse medo de nos colocarmos integralmente. Na mão de Deus. Para vivermos. E para sermos instrumentos. Dele. Na obra dele. Para nós. Nós somos top. Mas quando Deus nos chama. Geralmente nós. Questionamos Deus. Não sou eu. Me erra. Manda outro meu lugar. Irmãos. Mas Deus. Deixa claro para o Egidão. Algumas coisas que eu queria que. Que você aprendesse aqui nesta manhã. Por favor. No versículo 12. Do capítulo 6. Então o anjo do Senhor. Lhe apareceu. E lhe disse. O que é que diz aí? O Senhor é contigo o que? Então preste atenção. Deus deixa claro para Gideão. Que Deus seria com ele. Eu sou contigo. E que o conceito que Deus tinha a seu respeito. Não era que ele era um homem incompetente. Não é que ele era um homem fraco. Não era que ele era um homem que tinha sido desprezado por Deus. Deus não está preocupado de onde você veio. E quem você é. Deus está dizendo. Eu sou contigo. E porque eu sou contigo. Tu és um homem o que? Valente. Então a valentia de um homem. É a compreensão. De que Deus está conosco. E do que Deus pode fazer através de? De nós. E veja. Por favor. No capítulo 7. Você vai observar. Versículo 14. O que é que diz? Então. 7.14. Vamos ler juntos? Então se virou o Senhor para ele e disse. Vai. Nesta tua força. E livra Israel das mãos dos. Midianitas. Porventura. Porventura. Não. Te enviei eu. Deus seria com Gideão. Deus via em Gideão. Por causa da sua presença. Um homem valente. Deus. Tinha um plano para a vida de Gideão. Ele seria o líder. Ele seria o instrumento de Deus. Escolhido por Deus. Para libertar o povo de Deus. Do poder midianita. Ou seja. A chave seria girada. A página seria virada. A grande libertação viria. Através da liderança de? De Gideão. Mas a gente aprende. Nos versos 17 e 24. Que Deus ele sabe. Ele. Ele sabe lidar. Com as nossas fraquezas. Porque Gideão era tão fraco como eu e com você. Que ele pede para Deus. Que Deus então mostrasse alguns sinais. De que Deus era com ele. Esse era para o repeteriano. E diz o texto. Se você observar aí. Que ele faz um teste. Versículo 17. Ele respondeu. Ele respondeu. Se agora achei-me ser diante dos teus olhos. Dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Coisa interessante. É o Senhor mesmo que está falando comigo. Eu quero um sinal. Eu quero uma prova. Ele pega um algodão e põe lá. E Deus manda molhar o algodão. E ele pede depois para que Deus secasse o algodão. E agora ele questiona Deus. E ele faz um holocausto. E Deus então manifesta a sua presença. Viva e real. Aceitando aquele holocausto. Então eu quero dizer para você que Deus sabe. Quando eu estou cheio de fé. Quando eu estou vivendo momentos difíceis. De questionamento. Então Deus sabe lidar. Com a minha bipolaridade. Deus sabe quando você está entusiasmado. Você está pronto para morrer com ele. Mas Deus sabe que você está questionando ele. Será que Deus é Deus mesmo? Será que essa obra é de Deus? E Deus trabalha sim. Mas irmãos, o que eu acho impressionante nesse texto. Terceiro princípio. Que começa no capítulo 7. Versos de 1 a 7. Que vai ficar claro nessa vitória. Que Deus daria vitória. Deus libertaria o povo através de Gideão. Um homem medroso. Mas um homem valente. Para mostrar para ele. Que todas as vitórias de Deus. Elas são conquistadas. Elas são realizadas através do seu povo. Não para promover a glória do povo. Mas para promover a glória. O que? De Deus. E eu queria que você aprendesse nesta manhã um princípio espiritual muito sério. E muito importante para a minha vida e para a sua vida. É que Deus obtém mais glória. Quando empreendemos com menos recursos humanos. E maior dependência dele. A obra de Deus não é feita pela minha força. Pela minha inteligência. Pela minha estratégia. Pela minha habilidade. Deus nos dá vitória para dizer quem ele é. Deus age na igreja para mostrar que os métodos dele de vitória não são semelhantes aos modelos do mundo. Dos inimigos de Deus. Dos ímpios. Você vai observar. E eu queria que você. Lesse comigo. Por favor. O versículo 2. Bem forte. Do capítulo 7. O que é que diz aí? Disse o Senhor a Gideão. É demais o povo que está comigo. Para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim. Dizendo. A minha própria mão. O que? Me livrou. Isso é um princípio espiritual. É que as vitórias do povo de Deus. Tem que ficar claras para Deus. Para mim. Para você. E para o mundo. De que a vitória veio do. Foi ele que fez. E a glória é dele. E é tão bonito esse texto. Por quê? Começa com 32 mil. Depois cai para 10 mil homens. E depois diz. Deus diz para eles. É muita gente. Nós precisamos somente de? 300. Tem nada a ver com a campanha dos 300 ideões da Renascer. Tá? 300. E é muito interessante isso. Porque eu aprendo aqui, meus amados irmãos. Que Deus está preocupado com o tipo de pessoa. E não com a quantidade de pessoas. Deus pode fazer e realizar muito com pouca gente. Se você observar bem. No versículo 12. Leia comigo. Os midianitas. Os amalequitas. E todos os povos do oriente. Cobriam o vale como gafanhotos, hein? E eram os seus camelos em multidão inumerável. Como a areia. Que há. Na parede ao mar. Os inimigos são poderosíssimos. São grandiosos. São inumeráveis. E Deus vai dar a vitória. Com 300 homens. E aqui eu aprendo esse princípio. E eu. Cada vez mais eu vou aprendendo na minha vida pessoal. Na minha vida familiar. Na minha vida cristã. É que Deus. Ele é poderoso para fazer muito mais. Com pouco. Do que com muito. Deus usa. Cinco pães. Três. Peixes. Para o matadão. Que é uma. Multidão. Você quer fazer parte dessa minoria de Deus? Ou não? Você faz parte dessa minoria? Você é abedroso como Gideão? Pois é. Deus quer usar a gente. Deus quer usar você. Diz amém. Pelo amor de Deus. Amém. Diga para Deus. Nessa manhã. Senhor. Não me erra. Não me erra. Eu não envia a outro. Eis-me aqui. É envia-me. Amém. Quarto e último princípio. Grandes vitórias. Acontecem. Quando Deus luta o que? Por? Nós. Eu acho interessante esse texto. Veja nos versos 13 a 15. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho, eis que um pão de sedada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro a tenda do comandante de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou o quê? Estendida. Dê comigo o versículo 14, bem forte. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa senão a espada de? Filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este o quê? Deus avisa a Gideão através do sonho de um inimigo seu midianita que Deus estava dando para ele, entregando para ele, todo aquele povo. Porque mesmo na hora da batalha, Gideão não acreditava. E Deus sabe trabalhar com a nossa fraqueza, Deus mandou Gideão ir lá para ouvir este sonho. Para receber esta mensagem, este WhatsApp celestial. Gideão estabelece uma estratégia. É ridícula. É ridícula. É ridícula. Como vocês me acham ridícula que me pedi 42 mil para comprar um galpão. É ou não é? Este pastor é ridículo. Porque a obra de Deus é feita por ridículos. Sabia disso? Cada homem daqueles trezentos com uma trombeta e uma tocha acesa coberta com um vaso de barro. Isso é instrumento de guerra? Isso é ridículo. É ou não é? Você toparia um negócio desse? Você infiltraria hoje o exército chinês? Americano. Conheço? Com essas armas? Você está com medo de chinês, né? Você está com medo daquele baixinho lá? Na Coreia do Norte? Você está com medo? Você está com medo de ideologia? Se você é de Deus, você tem medo. É natural. Deus usa pessoas medrosas. Cada um homem com uma trombeta e uma tocha coberta com vaso de barro. Um lema, um grito de vitória. Veja nos versos 17 e 20. O que eles tinham que gritar? Por Senhor e por Gideão. Meus irmãos, como é que você vai gritar? Essa é a senha da vitória. Pelo Senhor e por Gideão. É ridículo. Terceiro, eles não iam enfrentar o povo. A estratégia foi dividir trezentos em três grupos de cem e rodear o arraial. O arraial estava como areia do mar. E eles então colocam trezentos homens no entorno desse grande exército. Mas eu quero que você leia comigo o versículo 22. Bem forte. 7 e 22. Toma a posse, meu irmão. Como diz os pentecostais. Vamos ler juntos? O Senhor tornou a espada de um contra o um. E isto em todo o arraial que fugiu rumo a Zererá. Até Bet-Cittá, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Veja bem. Eles tocaram a trombetas e o Senhor fez com que cada Mianita usasse a sua própria espada para matar outro o quê? Mianita. Abra a Bíblia comigo, por favor. Segunda Crônicas, capítulo 32, versos 7 e 8. Segunda Crônicas, capítulo 32, versos 7 e 8. E eu quero que você leia comigo bem forte. Segunda Crônicas, 32, versos 7 e 8. O que é que diz lá? Por favor, leia comigo. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei. Nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um conosco que é maior do que ele, o que está com ele. Com ele está o braço de carne. Mas conosco o Senhor, nosso Deus. Para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias. Rei de Judá. Amém. Anote aí os quatro princípios. A obra de Deus é feita. A obra de Deus, as grandes vitórias de Deus, nascem em tempos difíceis. As grandes vitórias de Deus acontecem por pessoas levantadas por Ele. As grandes vitórias de Deus acontecem para obrover a sua glória. Grandes vitórias de Deus acontecem quando Deus luta o quê? Por nós. Porque a vitória vem do Senhor. Quatro lições práticas para a gente aplicar. Deus é soberano. E controla tudo o que acontece conosco. A nossa história. O nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Estão nas mãos de Deus. Em tempos difíceis, é mais fácil reclamar de Deus do que agir em obediência a Deus. Terceira aplicação. Aceite o que Deus pensa sobre você e o plano que Deus tem para a sua vida. Não é você e nem os outros que irão determinar o que você é e o que você vai fazer. Quarto princípio que a gente aprende aqui. Toda vitória da igreja promove o quê? A glória de Deus. Menos o homem e mais Deus. Menos recurso humano e mais dependência de Deus. Amém? Por isso eu quero apresentar para vocês nesta manhã. Aproveitando a festa dos 117 anos. Um desafio para a gente. Nós já vamos comprar o galpão. 42 milhões, nós temos dois. Falta 40. Mas o galpão vai ser um tempo que nós vamos passar lá para a gente jogar tudo isso aqui no chão e construir o prédio para o louvor da glória de Deus. A nossa sede aqui. Nós não vamos sair daqui. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu posso até ver de longe como Moisés viu. Mas a obra vai acontecer. Eu queria colocar na tela um estudo que foi feito. Projeto IPP 117 anos nova sede. Sonhar é 0,800. A gente pode sonhar porque é de graça. É ou não é? Mas eu quero desafiar você porque isso não vai ser para mim. Vai ser para os nossos filhos, os nossos netos e as novas o quê? gerações. Um grupo de arquitetos aqui da igreja junto com um arquiteto aqui bolou esse projeto. É um projeto Wikman. São 14 mil metros de obra num padrão lindo, respeitando o pensamento dos nossos missionários. tijolo aparente, vidro e verde. Estão vendo aí ou não? São 14 mil metros de área construída. Essa parte aqui que você está vendo é a entrada do tempo pela Guerra Junqueira. Essa parte grossa que você está vendo aqui, esse caixão, é o templo para 2.800 pessoas sentadas confortavelmente. Vocês estão vendo ou não? Sonhe, meu irmão. Aí nós temos uma descrição do projeto. Vamos ter a área verde, vamos ter o auditório para quase 3 mil pessoas. Teremos um salão, um espaço flexível de celebração para 300 pessoas. Terraço ajardinado, escola, acesso por todas as áreas, tanto pela Marginal quanto aqui pela praça por aqui e também pelas Semaneiros. Teremos dois pisos aí se puder cavar subterrâneo para 250 carros porque nós somos contemplados com essa decisão do plano o quê? Diretor, nós estamos próximos da estação de trem. Quanto mais próximos, menos vagas de estacionamento. Vocês estão entendendo ou não? E lá em cima, para as crianças, para os adolescentes, duas quadras cobertas. esse projeto vai ter aproximadamente de 30 a 40 metros de altura, são 10 andares. Será um ícone aqui no bairro porque o conceito, olha a visão da ponte para você ver. Ele é tão bonito que vai ser um marco porque ali vai ter uma capela 24 horas voltado para Marginal. 24 horas de oração por São Paulo. Aqui será a nossa sede, sede missionária, sede de ação social, sede de culto, sede de adoração. Isso aqui vai ficar para a história, um marco. Vocês estão entendendo ou não? Então a Marginal não vai ter só sambódromo. A Marginal não terá só shop center. A Marginal não só terá motéis. A Marginal terá uma casa de Deus para mostrar que Deus é dono de tudo. Pode passar lá no final. Tem aí 14.761 metros quadrados. E aí a gente pode brincar. Você quer fazer com o valor por metro quadrado de quanto? Quem define é você. Mas o cálculo nosso é multiplicar isso aí por 6 mil ou 7 mil. Se você tiver bem, a gente pode gastar 10. Isso é chique. Então a gente calculou em torno de 80 milhões mais 42 milhões ou 40 ou 50 milhões com 130 milhões a gente resolve isso em 5 anos. Divide aí por ano. Fez a conta? Então mete a mão no bolso. Começa a depositar hoje. Começa a depositar hoje. Porque essa obra não é para homens. Essa obra é para para Deus. Amém? Vamos ficar de pé e com o 0800 na mente nós vamos cantar o hino e vamos consagrar a Deus dízimos de oferta. Eu quero desafiar você que é cliente online para começar a ofertar. Hoje é dia de ofertar. Sabia disso? Faça o que você pode. Ontem à noite eu fiz meu pix em nome da minha família. Não vou dizer para você não. Faça o que você puder. Faça o que você puder. Vamos ter o ofertório agora de gratidão a Deus.